A CIDADE NO BRASIL Não deixa chegar na perna, Gabriel Circula Não anda pra trás Não aceita, não aceita Traz pra dentro Traz pra dentro Traz pra dentro, não deixa sair Traz pra dentro Pesado aí, boa Boa, isso aí De novo, Gabriel, a mesma coisa Vambora, a mesma coisa Boa, isso aí Pesado na cabeça dele, Gabriel Isso Quebra a postura, entra na perna Não aceita, Gabriel Deu ponto, ganhou ponto, hein, Gabriel 2 a 0, tem que correr atrás Tem que raspar de volta Tem que levar, leva, entra aí, entra aí Mão por dentro e leva 2 e meio, Gabriel, tem que levar, hein Tem que levar Boa, apoia no chão, apoia no chão Aí, pega os pontos Boa, tá 2 a 2, uma vantagem, chegou na frente You're down, Brick Não deixa de se arrumar, não deixa de se arrumar Barulho Não tava na merda, não, tava pra frente Hey, you can fly Isso, não aceita, Gabriel, chuta Não quer baixar a cabeça, Gabriel Faz pegada, faz pegada, isso Faz pegada Short time, Brick Nice, Brick Nice There you go, there you go, there you go Nice Nice, Brick Oh, I'm done I'm gonna get back to Florida as soon as I can Oh, oh, don't let him get that Well, what can you do? Oh, I hate that guy standing We'll catch them off balance Do what must be done Do not hesitate Shown no mercy Nice transition Nice Good Very nice You have done well